Alô Votorantim, Sorocaba, toda a região metropolitana, tô aqui com o Edson mais uma vez de volta ao programa Compre Auto, né? Agora com Multicar Veículos, uma loja maravilhosa de esquina que já você tá vendo na tela, sensacional, né Edson? O endereço aqui é fácil demais. Aqui nós estamos na Avenida Octave Augusto Rangel, número 270 Jardim Toledo, Votorantim. Bem da entrada da cidade pra quem entra aqui pelos lados do Rio Acima, uma loja diferenciada por quê? Com certeza, nós temos garantia, nós temos qualidade, nós temos procedência, ótimos veículos pra você e toda a sua família. Ah, pra provar isso que ele falou, Edson, vou mostrar as ofertas agora, começando com esse carro sensacional que tá na sua tela. Edson, pra começar tem Fiorino, tá novinha? Com certeza, muito nova, um carro ótimo, utilitário, motor Fire 1.3, super econômico, com certeza o melhor carro. É 2011, raridade, de 23,900 vai fazer quanto? Nós vamos fazer por 22,900. É, pra você do Compre Auto só 22,900, tá prontinha pro trabalho essa Fiorino, agora tem Cobalt, que porta-malas, hein? Com certeza, um dos maiores da categoria, e esse Cobalt é LTZ, ou seja, completíssimo. Ar-condicionado, direção, vidro, trava, roda, é o LTZ, o mais top da categoria. Por apenas? 36,5, apenas. 36,500, telefone tá na tela pra você, 30,23,64,29, Multicar Veículos, e agora essa S10 é linda, hein? Cabine dupla, carro sensacional, com muito espaço, conforto, uma ótima picape. É, completou na Flex 2010, de 42,900, vai fazer quanto pro Compre Auto? O melhor valor da região, 41,500. Agora tem carro esportivo, já tá na tela esse ponto branquinho, lindo também. Branquinho, corzinho da moda, carro completinho, ponto atractivo, motor 1.4, econômico, anda bem. 2012, super completo, de 31,900, por apenas? 29,900, é isso mesmo, 29,900. Legal, tem WhatsApp na tela pra você também fazer o seu contato, é o 974037374, já tem uma Picasso linda na tela. Com certeza, Xara Picasso, motor 1.6, esse carro é completíssimo, mais banco de couro, realmente um carro pra família, um super porta-malas. 2011 é o ano desse Xara Picasso, de 28,900, aqui na Multicar sai por quanto? Melhor preço sempre, 27,500. Legal, Edson, obrigado, tem preço especial e tem muito mais aqui na loja. Dá uma passadinha aqui na esquina da Otávio Augusto Rangel, você vai se surpreender. No site tem muito mais. Com certeza, entre no nosso site que você vai encontrar lá as nossas promoções, nossos melhores preços, www.multicarmultimarcas.com.br E o Facebook também na tela pra você. Com certeza, o Facebook da Multicar Veículos, nós também estamos aí nas redes sociais. Acelere, compartilhe, faça um bom negócio e vem pra cá. Vem. Acelere, compartilhe, faça um bom negócio e vem pra cá.